O processo foi muito rápido. Em maio de 1888, o governo apresentou o projeto de lei que abolia a escravidão no Império, o Senado e a Câmara discutiram e aprovaram a proposta e a Princesa Isabel colocou sua assinatura na célebre Lei Áurea. Antes disso, porém, várias iniciativas haviam questionado a realidade escravocrata do Brasil. Neste vídeo, vamos conhecer os principais eventos que antecederam a abolição da escravatura no país. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição do Brasil, o deputado José Bonifácio de Andrada e Silva propõe que a Carta Magna acabe com a escravidão no Império. Mas a ideia não vinga, tampouco a Assembleia Constituinte, que é dissolvida por Dom Pedro I sem conseguir aprovar a Constituição. Para reconhecer a independência do Brasil, o Reino Unido impõe uma série de exigências, como a eliminação do tráfico de escravos. Em 1826, os dois países assinam um acordo com essa previsão. A lei correspondente vem em 1831 e fica conhecida como Lei Feijó, mas acaba virando letra morta. Incomodado com um pouco caso do Brasil, o Reino Unido cria em 1845 uma lei que lhe dá poder para aprisionar qualquer barco negreiro que estiver navegando em águas internacionais. Sob pressão, o Brasil aprova em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, finalmente reprimindo de fato o tráfico de escravos. Em 1864 tem início a Guerra do Paraguai. Diante da falta de voluntários, os escravos são empurrados para lutar no país vizinho. Quando voltam, ganham como prêmio a liberdade. A sociedade então começa a questionar a escravidão. No fim da guerra, além disso, surge uma contradição. Vitorioso, o Brasil escravocrata obriga o Paraguai derrotado a abolir a escravatura em seu território. Em 1871 entra em vigor a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. A norma estabelece que todos os filhos de escravos nascerão livres. A ideia do império com isso é fazer uma abolição lenta, gradual e segura. Sem mais nenhum escravo novo a partir de então, o Brasil naturalmente deixaria de ter escravos por volta de 1930. 14 anos depois, em 1885, é aprovada a Lei dos Sexagenários. Também chamada de Lei Saraiva-Cotejipe, a norma prevê que todos os escravos obterão a liberdade assim que chegarem aos 60 anos. Trata-se de mais uma lei que busca a abolição gradual, sem choque para os grandes fazendeiros. Em 1887, o presidente do Clube Militar e futuro presidente da República, Deodoro da Fonseca, escreve à Princesa Isabel pedindo que os soldados do exército deixem de ser destacados para capturar negros fugitivos. Deodoro argumenta Impossível, senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre. Em maio de 1888, a Princesa Isabel discursa para deputados e senadores. A extinção do elemento servil é hoje a aspiração aclamada por todas as classes. Confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. Dias depois desse discurso, a Câmara e o Senado aprovam a abolição da escravidão, sem nenhum centavo de indenização para os proprietários. Música 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 Música